A renovação cadastral pode ser realizada na Secretaria Municipal de Ação Social em Pato Branco. O Cadastro Único, Cade Único, é um instrumento que controla os beneficiários dos programas sociais do Governo Federal. São 2.500 famílias beneficiadas pelos programas sociais do Governo Federal em Pato Branco. Além da importância para estas próprias famílias, a importância econômica para o município. Afinal, são injetados todos os meses R$ 1.600.000 na economia local. Carlos Henrique Galvanguinoato coordena o programa de cadastramento social em Pato Branco. Segundo ele, a partir deste mês, diversas famílias já foram descredenciadas e não receberão os valores em abril. O recadastramento hoje está ocorrendo para todas aquelas famílias que foram notificadas através dos aplicativos disponíveis do próprio Cadastro Único, como também através dos extratos bancários do recebimento, principalmente das famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, e também ainda das comunicações que nós estamos mandando pelo próprio WhatsApp, pelas escolas, para que as famílias procurem nós para a gente fazer essa atualização cadastral. Em Pato Branco, são quantas famílias atendidas pelo projeto? Que estão no procedimento de averiguação cadastral hoje, são em torno de 3.200 famílias que são necessárias revisarem todos esses dados e que estão incluídas nesse procedimento de averiguação cadastral. Então, vamos lá.